Gamers, hoje trago aqui para o canal o que eu considero e muitos outros consideram se tu fores ver as análises na página da Steam o melhor jogo de parkour alguma vez criado nenhum outro jogo de parkour dá-te a liberdade que este jogo te dá para fazeres truques ou para estares a explorar o mundo através de parkour este jogo está a ser desenvolvido por apenas uma pessoa e só está a ser desenvolvido há menos de um ano, o que é incrível o jogo saiu só há uns dias para acesso antecipado o jogo ainda está a ser desenvolvido, lá está o jogo tem 9 meses muitas coisas ainda irão ser implementadas e no momento o jogo tem 3 mapas temos o School District, temos o Steelyard e o Construction Site eu vou escolher aqui o School District e o jogo traz-nos algumas coisas interessantes para além do mundo de parkour que nós podemos claro experienciar totalmente podemos estar aqui a fazer manobras como nós quisermos com o nosso personagem nada nos impede a não ser o limite do mundo como nós estamos aqui no coiso distrital bem, nós não podemos passar por aqui e claro, o mundo é a nossa ostra nós podemos explorar ele como quisermos e bem nos apetecer e o jogo tem um modo, bem, de primeira pessoa o que pode ser bastante imersivo o que na minha opinião é um pouco mais hardcore que o jogo na terceira pessoa como podes ver pode haver uma confusão do caraças a ver as coisas assim mas não deixa de ser interessante, sinceramente mas o jogo tem aqui uma coisinha muito interessante se fores aqui às definições e à gameplay aqui no Trick in First Person tu podes desativar isto o que isto vai fazer é permitir quando tu faz algum truque ele muda a câmera para a terceira pessoa para não ficar tão confuso para ti porque estar a ver aquilo tudo na terceira pessoa realmente pode ser algo confuso assim vai mudando sempre a câmera quando tu queres tentar fazer algum truque para não te confundir tanto porque ter a câmera a banar não vai ser fácil para toda a gente vai se tornar muito mais intenso e nas mesmas definições tu tens o First Person Mode que ainda há bocado estava no modo estável e agora podes pôr no modo realista o que tu olha na câmera bem mais realista onde ela vai a banar realmente muito mais podes já notar a diferença o que vai ser bem pior e mais instável se por acaso não tiveres habituado e credo, quase que nem dá para perceber onde é que eu estou é assim tão bom que isto pode ser gamers e fui de cara ao chão como eu disse, este jogo dá-te realmente muita, muita liberdade para jogares como tu quiseres o jogo em si é aconselhado a ser jogado na terceira pessoa mas nada te impede de jogar o jogo na primeira pessoa e para jogares entre a primeira pessoa e a terceira pessoa a única coisa que tu tens de fazer é carregar no botão direito do D-pad mais nada, bastante simples e agora imagina que tu queres começar ali de cima do telhado em vez de ser do chão bem, o jogo dá-te um modo pombo tu podes mesmo trocar para um pombo e controlar o personagem como se fosse mesmo um pássaro o pássaro em si não vai fazer grandes coisas é só mais se tu quiseres selecionar um sítio onde tu queres começar em vez de quereres começar do chão e a única coisa que tu vais querer fazer nesta versão pombo ou até mesmo na versão pessoa é carregar para baixo no D-pad quando tu fazes isso tu marcas um ponto de começo de sessão ou seja, se eu carregar para cima o meu personagem vai sempre começar onde este ponto de sessão foi iniciado e claro, tu podes marcar o mesmo ponto de sessão com o teu personagem agora imagina que nós queremos saltar simplesmente daqui e partir o conector porque a distância é estupidamente alta agora é só carregares para cima no D-pad e voltas totalmente para o começo da tua sessão mas para além de teres o modo pombo tu podes selecionar o tempo no momento é as únicas duas opções que tens é um dia de chuva ou podes mudar para um dia de sol o que o tempo não tarda nada, está a melhorar é realmente muito, muito giro outra coisa, tu podes mudar a música em caso tu não gostares da música que estás a ouvir agora imagina que tu queres fazer um truque perreiro e ver ela em câmera lenta bem, sim, é possível tu basta carregares no RB para veres este truque em câmera lenta seja qual for o truque que tu queres ver tu podes ver ele por completo em câmera lenta o que está muito, muito, muito giro gamers a sério, incrível e vejam bem isto é só o correr normal, andar isto é quase automático desde que tu estejas a carregar no botão isto vai ser basicamente automático mas Maria dos Truques tu tens de controlar o jogo também te permite fazer wall running se tu chegares ao pé de uma parede podes correr na direção dela basta dar-se também aqui um pulinho o jogo também te permite saltar muito mais alto do que normalmente tu poderias fazer porque normalmente tu tens o salto normal quando dás um toque mas ficares a carregar no A bem, tu vais dar um salto bem maior o jogo dá-vos uma terceira opção de saltar o jogo chama isto saltos precisos eu chamo isto de salto A canguru podes ver se eu ficar a carregar aqui no RT vai fazer o jump force e carregas na tecla para saltar no A ele vai dar aquele pulinho como se fosse um canguru mais uma vez pulinho, na minha opinião A canguru só que tu podes utilizar estes pulinhos até mesmo para navegar pelo mapa lá está a liberdade que o jogo dá é incrível é só carregar-se antes de caís no chão ficas a carregar outra vez na tecla do saltinho neste carro no RB e depois carregas no A pelo não parar de saltar o que tu podes fazer isto durante um bom bocado assim se quiseres e o jogo também tem a física de ragdoll basicamente se tu saltas não carregares na tecla bem, para ele cair como deve ser isto é o que vai acontecer o teu personagem vai se partir todo não há nenhuma penalidade ou certo para isto a não ser perderes a tua barra ali embaixo que tem o V1 que é uma barra que permite dar um certo uso da tua personagem mas se tu saltares e carregares no B na altura da aterragem bem, não acontece nada e ali a nossa barrinha nós podemos aumentar ela concluindo alguns truques com a nossa personagem podes ver que ela está a encher o que ela vai te permitir fazer é dar uma espécie de boost à tua personagem enquanto tu carregas para dentro no analógio como se fosse a correr ele dá-te este impulso incrível o jogo realmente dá-te uma liberdade incrível tu podes saltar este morinho de variadas maneiras diferentes só trocando uma tecla por exemplo isto é um salto para a frente se eu voltar aqui para cima agora eu mudar a direção e utilizando a mesma tecla ele vai mudar o seu truque mais uma vez se for para a outra direção ele vai outra vez mudar o truque e imaginem que ele carrega no Y e para baixo ele vai mudar o truque podem ver a diferença entre para cima que ele dá aquele mortal mais para cima ou podem ver a diferença se carregar para baixo ele parece que dá aquele mergulho de prancha e isto tudo foi com Y porque eu posso fazer a mesma coisa com X gamers isto foi o X para a frente o X para o lado o X para o outro lado e não se esqueçam de carregar na tecla para aterrar porque senão vão-se partir todos e agora o X para trás incrível isto são duas teclas e nós podemos fazer a mesma coisa com a tecla do A exatamente como fizemos para todas as teclas anteriores nós podemos fazer exatamente a mesma coisa e o A claro ainda nos permite saltar mais alto se nós quisermos tentar fazer mais manobras além da liberdade toda que eu mostrei tens-me visto a fazer esta coisa aqui isto é incrível para ganhares ali a linha e é muito simples mas mesmo muito simples de fazer é carregar no botão da tecla que vai ser no RT e carregar no triângulo mais nada gamers é só mesmo isso e se quiseres continuar a fazer é carregar no B e ele vai estar sempre a fazer se carregares então no Y ele faz aquele truque ou se carregares no X ele vai fazer este truque também podes carregar no A o que ele vai tentar fazer um salto mas tens de ter algum espaço para fazer a aterragem como deve ser isto é só o básico porque eu posso chegar aqui imagina fazer um cartwheel mudar as teclas e pumba a sério tu vem aqui ver a lista de truques que tu podes fazer quando estás a aterrar e nós temos o Airwalk Backflip bem o normal é tecnicamente nós fazemos assim com o X mas carregarmos no LB e no X ao mesmo tempo ele vai fazer isto a sério incrível a mesma coisa aqui se carregarmos então no LB e no Y ele vai fazer aqui e gamers tu podes mostrar isto tudo bem custoso saltos precisos por exemplo vamos aqui fazer umas quantas manobras para apanharmos aqui um bocado de salto e agora se eu carregar aqui na tecla a tempo podes ver que ele alterou completamente os seus truques todos o que é muito muito louco se realmente quiseres encher a tua barra de stamina e depois é só utilizares então o boost se quiseres subir alguma coisa mais depressa ou fazer outros truques com alguma velocidade e credo se te enganas nas teclas pode ser um bocado castigador e daqui de cima nós podemos fazer a mesma coisa até se quisermos dar um salto maior podemos dar e nós até podemos combinar isto com o salto preciso do salto daqui de cima desde que a gente combine o tempo certo gamers podes ver é incrível a liberdade que o jogo te dá e mais uma vez eu não me canso de dizer vem aos controles vem ver a lista de truques que eu ainda não fiz metade do que está aqui nós temos então os ground tricks e o while sliding que nós temos rampas que nós podemos descer mas aqui no ground tricks nós temos o infusion flip que é o LB mais X o dive roll que é só o KH no B e o 360 dive roll que já vamos experimentar o infusion flip enquanto nós estamos a correr deixa cá ver o que é que vai fazer oh a sério muito muito louco e isto então vai ser o X e o B que lindo espetáculo e como eu disse provavelmente o dev irá implementar muito mas mesmo muito mais estrelhas para nós podermos fazer à vontade o jogo também nos oferece alguns desafios nós temos dois desafios no momento um desafio por tempo que é o mais rápido que nós fazemos ganhamos a medalha de ouro a passar por uns arcos amarelos o outro vai ser um desafio de truques que temos um minuto para fazer o maior número de pontuação possível e claro nós podemos estender a nossa pontuação se apanharmos aqui estas coisitas claro se a gente não cair melhor ainda porque assim conseguimos fazer mais tempo mas realmente tu podes estar aqui a fazer alguns truques repetidos até que ele chegue a essa pontuação mas claro tenta não cair que é para não perderes tempo e claro se precisares de tempo bem tenta apanhar coisas de tempo deixa lá ver em 40 segundos quanta pontuação é que eu consigo fazer banka pontuação e aí Vamos lá. Ok, fiz 85.667, o que me deu a medalha de bronze. Mas realmente podes fazer uns quantos truques e se fores apanhar as medalhas de tempo, bem, podes chegar à medalha de ouro realmente muito, mas mesmo muito depressa. E temos aqui mais um desafio. Vamos lá ver o desafio contra o tempo. Agora, nós só queremos é carregar aqui na tecla que vai nos permitir fazer isto automático, estes saltinhos. Nós não temos ainda no momento uma maneira manual de fazer isso. E agora, vamos saltar por este. Agora, vamos aqui apanhar este. E agora, subimos aqui. Anda. E agora, vamos fazer aqui uns quart wheels até lá abaixo. Salta. Não, salta. Salta. Ah, caraças, espatei-me todo. E vamos lá ver. E há bronze. Vamos tentar fazer melhor. O melhor é 22 segundos. Vejamos. Bem, o recorde é 27 segundos. O recorde que eu quero bater são 22 segundos, gamers. Por isso, vamos lá tentar. A ideia é utilizar o Power Boost para bater esse recorde incrível que o jogo nos põe. Por isso, vamos aqui não deixar que o nosso coiso vá abaixo. E agora, vamos ativá-lo. Porque subir esta parte aqui vai ser a parte mais chata. 19 segundos. Eu não sei se vou conseguir a tempo. Não, por alguns segundos. Bati o meu recorde, mas não é rápido o suficiente. Bem, o meu melhor tempo, gamers, foi 22,616. Uns 616 milésimos antes de chegar à medalha de ouro. Para ti, provavelmente, vai correr muito melhor. Porque tu és bem melhor do que eu a fazer parkour. O jogo também oferece customização para a nossa personagem. No momento, é um tanto ou quanto limitado. Nós podemos escolher alguns estilos de roupa que nós queremos. E mudar as cores dessa roupa. Também temos alguns óculos que podemos mudar para a nossa personagem. Eu achei engraçado os olhos. Também temos alguns fones que podemos pôr na nossa personagem. E também, claro, mudar a cor dos nossos fones. As calças, sapatilhas. As sapatilhas é só uma no momento, mas podes alterar a cor. E, claro, a mochila. Que temos duas opções de mochila. Ou sem mochila, se assim nós quisermos. Este é mais um dos mapas que nós podemos explorar à nossa vontade. E ao nosso lazer. E também tentar fazer aqui alguns truques. Claro, que se nós assim o entendermos, não é? Ou então podem sempre querer ver o mapa por cima. E o quanto é que podem brincar nele. Como podem ver, ainda é um mapazinho bem grande. E ali, normalmente, aqueles símbolos que nós temos aqui. Estes grafitis do pombo. É basicamente a dizer que se calhar só conseguimos chegar aqui. Se nós viermos mesmo com o pombo. E vamos experimentar uma das rampas. Nós temos alguns truques também para as rampas. Se nós carregamos no X. Ele prepara-se para a queda agarrando as pernas. Ou então, se nós carregamos, por exemplo, no Y. Ele vai querer estar a surfar nesta descida incrível. E claro, é tentar não esperarmos-nos todos cá em baixo. Já agora, deixa lá ver se dá para virar conforme nós estamos a deslizar em pé. Dá para virar a personagem. Ao contrário do outro, não é tipo virar a personagem com ela a rodar aqui na rampa. Não é para estar a fazer isto assim. O que no outro não acontece. Ao partir as pernas de maneira muito, muito feia. E nós também temos alguns truques para a zipline. Se nós carregamos no X, vamos fazer o one hand left. O one hand right no B. E o spider. Vamos lá experimentar dois deles. Vamos aqui agarrar-nos. O X vai fazer isto. O B vai fazer para o outro lado. O spider é o cálculo que vai ser abrir as pernas. E podemos tentar fazer isto tudo numa só vez. O que deu, mesmo assim, três pontinhos para a minha barra. Nada, nada mal, gamers. Au. E esta zipline é gigantesca, gamers. O que nos permite fazer as três manobras na linha. E agora, vamos aqui para o telhado. Será que é possível? Não falhas? Isso mesmo. Continua os pelinhos. Já engencheou ali as coisinhas e tudo. Oh, credo. Oh, oh. Agarrou-se a tempo. Tão bom. Tão bom. Vamos lá tentar dar aqui o polito pela caixa. E não te despedes todo. É isso mesmo. Anda lá. E ele está-se a comportar realmente muito, muito bem, gamers. E agora, será que é possível fazer o duplo salto daqui no A? Oh, sem partir todo. Não. É realmente muito, muito baixo. Tem que ser mesmo um sítio muito mais alto que é para eu poder fazer isso à vontade, gamers. Porque senão, realmente não nos vai ajudar em nada. Nada de nada. E por último, temos o mapa da construção. Que nós temos duas gruas que podemos ir lá para cima utilizando o nosso pombo. Só que nas gruas o spawn não funciona lá muito bem. Por exemplo, eu posso fazer o spawn aqui. Mas se eu me engano, a cair o spawn não vai funcionar tão bem. E credo que queda tão feia. Oh. Nunca mais vou ser o mesmo. Se eu tentar fazer spawn lá em cima, podem ver que está um bocado bugado. Ou então é mesmo intencional. Porque aquilo não é bem um sítio que nós temos uma grande manobra. Por isso, temos que outra vez selecionar o pombo e escolher outro ponto alto. Mas se em vez da gru, nós podemos escolher aqui este prédio que está em construções. Selecionar aqui o ponto de arranque agora com o meu personagem. E se correr mal, bem, eu posso sempre voltar cá atrás. E agora, o salto mortal encarpado para todas as direções. E ah, eu perdi os pontos. Realmente perdi. Mas foi engraçado porque ele acabou por cair em pé na mesma. E este cenário também nos oferece aqui umas rampazinhas que nós podemos saltar. E... Oh, caralho, se os bati ali com os pés. Credo, partimos de pôde, gamers. Mas, gamers, isto é uma pequena amostra de Rooftop e Alice. O melhor jogo de parkour alguma vez criado. Pelo menos na minha opinião é. E na opinião de muitas análises que tu podes encontrar na Steam. Nem dá para acreditar que o jogo está a ser desenvolvido por uma pessoa. Isto é o produto passado 9 meses e ainda está em acesso antecipado. Porque ele tem ideias de trazer muito mais coisas. Outra coisa interessante. Se tiveres com o interesse de jogar o jogo, compra ele agora. Segundo o dev, ele vai aumentar o preço quando o produto final sair. Porque o produto final irá ter muito mais coisas do que existe neste momento no jogo. E o jogo neste momento, pelo menos na Europa, custa 16€. Só 16€ por um jogo que dá-te uma liberdade incrível para fazeres parkour à tua maneira. Como tu entenderes. E que te oferece ainda uma pequena customização para a tua personagem. O que mais vem a caminho? Eu mal posso esperar o que é que este jogo vai trazer mais. E a próxima vez que este jogo receber uma atualização. Eu vou tentar trazer sobre essa atualização. Que é para ver o que é que temos de novo. Que não tínhamos nesta versão que eu estou a gravar no momento. Claro, eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achaste de Rooftop e Alice. O que é que tu achaste da mecânica de parkour. Achas que é o melhor jogo que alguma vez viste para parkour ou não. A tua opinião é válida tal e qual como a minha. E claro, se gostaste do vídeo, deixa o teu like. Subscreve se quiseres continuar a ver mais coisas de Rooftop e Alice. E vê os links que eu tenha fixados na descrição e no topo dos comentários. E também vê o link que eu vou deixar para o canal do Dev. E para a página da Steam do jogo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers, continuem a jogar.